A cozinha, como todo mundo sabe, é um dos meus lugares preferidos da casa. É mesmo? Por isso eu acho que é super bacana você ter produtos, produtos de qualidade com soluções inteligentes. Eu vim aqui pra fora hoje pra mostrar outra cozinha da Itatiaia que eu montei aqui no nosso cantinho, que você vai adorar, Lourinho. Chegou a hora das cozinhas Itatiaia, que legal! Essa aqui, gente, é a cozinha Essencial Aurora. Ela é toda em aço e tem detalhes, tem cada detalhe que é uma graça. Tem florzinha na porta, se você quiser, olha, tá vendo? Olha que maneiro! Olha que legal! Além da florzinha na porta, a cor turquesa diz que é uma outra tendência que a gente tem aí. Tá linda mesmo! E ainda tem o fogão, se você quiser, combinando com a cozinha, olha, com a cor da cozinha. Porque a novidade da Itatiaia é essa. É fazer tudo, inclusive o fogão que combina com a tua cozinha. Que lindo! Essas portas de vidro aqui, olha, elas têm puxadores. Esses puxadores aqui são de alumínio, não quebram. E você monta esses puxadores do jeito e do tamanho que você quiser, porque ela é modulada. Não é legal? Pô, é muito legal, Ana, e o melhor de tudo é que o preço cabe no seu bolso. Pensou em cozinhas de aço e fogões? Pensou em Itatiaia? Acesse aí, cozinhasetatiaia.com.br e procure uma loja mais pertinho de você que tem um monte. Se chegar lá e não tiver, reclama com o gerente, a gente quer Itatiaia na cozinha. Pois é, não gostou dessa, olha. É linda, Ana. Pode estar na sua casa. Vai lá falar com o pessoal de Itatiaia. Eu adorei o fogão que combina. É muito maneiro. Difícil fogão que combina com a... Olha que legal. Olha que legal.